muitas vezes até por ele, por amor a ele conseguia fazer as pessoas serem amigas dele, gostar dele pessoalmente, tirar o máximo de cada um, então assim era um professor perfeito dentro do jeito que ele criou de dar aula que é um jeito próprio dele algo dele então assim, com certeza foi um gênio, né mestre? foi um gênio e todos nós agraciados de terem sido tocados e influenciados por ele, entendeu? nós agradecemos e devemos tudo é impossível desconectar isso dele mas isso, com acertos e erros que tudo que ele fez, ninguém é perfeito ninguém é perfeito eu falo pra você, é um toque de genialidade, é o cara que merece ter estátua que merece, entendeu? e muito mais ainda ele não tem toda a coroação que merece, entendeu? era a coisa, olha só o Peixotinho falando, o Grande Mestre falando a inteligência emocional do Carlson era fantástico inteligência emocional ele conseguia com tantas variações de personalidades tocar e ter uma ele conseguia ter uma como é que se fala? uma ligação com todos nós com tantas personalidades diferentes meu irmão era tanta diferença cultural, social educacional é tudo e ele conseguia ligar-nos todos, entendeu? fantástico é gênio gênio gênio, gênio é fora do comum merecia estátua em vários lugares do mundo né, Mestre? o Grande Peixotinho escreveu aqui sobre o carro inteligente